Pensou em hambúrguer, pensou o Burger Happens, exclusivo hambúrguer artesanal, é só que é isso mesmo, Thiago? É isso mesmo, são três opções fixas, o Classic, o Onion Shader Bacon e o Veg Burger com Falafel, exclusivo, criação minha. E eu sempre tenho uma quarta opção que eu invento toda semana, ou seja, todo mundo pode vir aqui qualquer semana que vai comer um hambúrguer diferente. Sobremesa caseira, cerveja com rótulos especiais, Facebook, Burger Happens, dá um curtir. Onde o hambúrguer acontece, conheça o Burger Happens.